A área é muito bonita, apesar de pouco valorizada ou mal valorizada, né? Olha ali, ônibus passando, então é uma rua com intenso movimento, pra vocês notarem. Alguma vegetação nativa e comércio, né? Aqui é meio misto, ó, tem comércio, tem moradia, né? Então, aqui uma garagem bem informal. Uma lavandeirinha informal ali no prédio da esquina. Então, aqui a gente já está quase na esquina com a Ibicui. Mas gostaria de mostrar pra vocês o vasto espaço que tem aqui. Na verdade, aquele caminho renovado do lado do aguaceiro que eu mostrei pra vocês, ó. Só tô voltando um pouco. Aí que esse sim leva ao caminho principal da praça aqui, né? À direita com a Ibicui. Mas aqui esse caminho foi cortado. Aquele caminho de formiga que eu digo pra vocês, feito aqui, ó, no terreno de saibro, chão batido, no desgaste da grama, né? Então, essa aqui é uma parte que não está sendo avaliada, talvez, por vocês, por não conhecerem, né? Mas é uma área muito bonita, com três, quatro Guapuruvus enormes. Olha como eles são altos. E, então, agora aqui a gente nota também que pode se aproveitar essa parte de esquina com a Ibicui. Um pede que tem a caixa d'água, bem visível, né? A Ibicui vem lá de cima, com esquina capivari. E, então, aqui é possível perceber que essa vasta área aqui da praça não é muito utilizada. E o calçamento nela vem até um pedaço. Depois é chão batido. Então, não era previsto que esse lugar, essa parte aqui, ia ser utilizada para as pessoas caminharem. Como eu estou fazendo agora. Um banco foi colocado há pouco, um banco vermelho, né? Então, nós vamos indo nesse caminho. E aí?